Fala galera Geek, eu me chamo Bia, eu me chamo Nicolas, e hoje estamos trazendo pra vocês a parte 2 de O Amigo Oculto do The Boy, como 7. Galera, mano, a primeira parte, eu gostei muito, tá? Pois é, só que não. Mano, com certeza vai ter no mínimo mais 5 vezes aqui da Parada do Profundo, tá? Então, mano, bora nós, sem perder tempo, conferir como é que vai ser essa parte 2. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você for inscrito, deixa o like que nos ajuda muito, e também nos acompanhe na roxinha, aqui tem live todo dia, Gizoi. Partiu, briete. Então, galera, bora lá começar? O link do vídeo original tá na descrição, bora. Mano, isso daqui vai ser bom. O primeiro foi bom, a parte 2 vai ser boa também, mano. Papai, flash is fast, flash is cool, flash is... Opa! Fizendo um negócio aqui. Papai chegou. E aí, filhinho? Pai! Você foi convidado? É claro. Afinal de contas, todos aqui me amam. Ah não, esse otário não! Caralho, Letinho, calma aí, não faz churão! Tá muito nervoso, cara, calma! Caralho, Letinho, calma aí. Vitoral é esse, hein? Gostoso, hein, Letinho? Que academia que você tá fazendo, hein? Smart Fit, é, Letinho? Smart Fit? Você inventou essa palavra. Mas fica de boa aí, amigo da cor diferente da minha. Com todo respeito, você não é gay não, né? Porque um cara da sua entidade é ser gay, que que é isso, né? Ele é, gente? Que tempo são esses que estão vivendo? Esse mundo tá mudado. Enfim, né? A gente ainda não assistiu a temporada em que o Soul De Boy aparece. Ele é desse jeito? A gente começou, não foi a segunda, a gente finalizou a segunda? Ah, eu acho que a gente finalizou a segunda. Finalizamos a segunda, eu acho que ela aparece na terceira então, né? Mano, ele é desse jeito, né? É, a gente não assistiu a terceira ainda, tá? Eu não sabia que ele era desse jeito não, mano. Caraca! Igual a Tempesta, que a Tempesta também era bem racista, viu? Ó, tá, bora. Outros tempos. É, tô ligado. Nos teus tempos, tu dava e escondia, né? Não era macho pra admitir, né? Não faço ideia do que você tá falando. É, pô. Tu e o teu amiguinho, o tal do pólvora, né? Tu vinha com o cano aberto e ele socava pólvora dentro. Você inventou isso. Ele tá inventando isso, gente. Eu não dou o c***, tá? Eu não dou o c***. Enfim. Agora eu vou falar pra quem vou dar meu presente. Ah, não! Eu não dou! Eu vou falar pra quem eu... Quem eu... Pra quem... Pra quem é o meu presente. Você não quis dizer de quem é, seu... Exatamente o que eu disse, filho. E vê se não envergonha o papai não, tá? Senão eu te dou um tapa na cara. Não me obriga a ser abusivo. Tô fazendo o meu melhor aqui. Faz o teu aí, pô. A pessoa que eu tirei é... Não é uma mulher. Ainda bem, né? Porque eu não gosto de comprar louça suja pra presentear. Ai, que c***. Ô, silêncio aí que o homem tá falando. Ó, você tem que seguir... Ele é imundo desse jeito? É sempre um de mulher. Mulher perfeita. Caladinha. Essas chinesas são umas safadas. Ela é japonesa, seu idiota! Japonesa! Você acabou de inventar essa palavra. Que que ela disse? Vai se fuder! Enfim, outros tempos, né? Aí o meu c*** que eu tirei é bem diferente de mim. Na cor. Ah, não. Eu sinto que esse cara não gosta muito de mim. Mas eu gosto dele. Ele alega que eu matei uma família dele. Mas eu não sei qual das famílias foi. Se foi a família branca ou... Já chega, seu merda. Eu sei que você me tirou. Vai, me passa logo esse presente antes que eu te quebre todo aqui. Caralho, tio! Tira a mão do meu peito, porra! Caralho, tio! Você tá agressivo, hein? Difícil no rabo! Enfim, outros tempos, né? E fica calado que antes de acabar esse amigo oculto, eu te macho! Leitinho! Caralho, tio! Fora, desgraça! Olha, a pessoa que eu tirei é uma pessoa alta, forte, tem um cabelo legal. Literalmente eu. Obrigado, Leitinho. Vai se fuder! É, tá bem bago ainda. Ah, eu acho que pode ser eu, hein? Pode ser eu, eu cuido muito bem do meu cabelo. Tem razão, Capitão Pátria. Combina bem mais com você. Por enquanto, pode ser qualquer um. Mas acho que alguns aqui não têm cabelo. Tá me chamando de calvo? Vai se fuder! O Black Noir também não tem? Como é que você sabe que ele não tem? Tá de máscara? Tinha a máscara aí, Black Noir. Aí também, ó. Meu amigo oculto é uma pessoa com personalidade forte. Que coisa do amigo oculto aí, hein? Isso importa, seu merda. Só tem dois negros aqui. Ih, tá tirando. O Black Noir também é... Afrodescendente. Né não, Black Noir? E também, a pessoa que eu tirei é um super. A porra de um super. Hum, é... Sim, um super... A porra de um super. A porra de um super. Isso. Sou eu? Poderia ter seu também. Não, você não. Olha, se for eu, vai ser legal. Eu conto como a porra de um super? Você é a porra de um porra, seu porra. E eu, Leitinho, sou super? Você é uma bicha. Caralho, tio. O que é isso, hein? Tadinho. Ah, me chama mais assim que eu gostei. Para de fazer isso. Ah, eu vou falar logo quem é. É a Maeve. Pronto, porra. Me deixa em paz, caralho. Ah, legal. Obrigado aí. Vamos ver... Olha, eu acho que não cabe um fogão nessa caixa, não. Não, mas aposto que o fogão cabe no seu cu. Calma. Eu, claro, me respondo a isso. E aposto que ele gosta que acenda o fogo. Com pólvora de preferência, né? Já falei que isso aí é... Como aquelas coisas mesmo? Fanfic, pai. Isso. Finalmente me decepcionou um pouco menos, filho. Nossa, essa embalagem tá difícil de abrir. É claro, eu prezo muito pela embalagem e segurança do presente. Não vamos querer que quebre, né? Tem toda uma experiência na hora de abrir. O presente não é só o objeto, é o momento. Mas, cara, eu só gosto da embalagem. Gente, agora a nossa lésbica... Lésbica... Vai abrir o presente lésbico dela. Galera, não me engano, se preparem. Recitegue o Pride. É só um presente normal. Cala a boca. Vejam como uma lésbica abre o presente lésbico dela. É muito orgulho, é muito Pride. Primeira heroína lésbica já criada. Não, primeira lésbica já criada. Representatividade tá aqui. Cala a boca. Ai, que merda. Ai, que merda. O que era? Nossa, eu quebrei a caneca. Porra, aí não, cara. Nossa, era uma caneca com a estampa de mim e da minha namorada. Peraí, isso é liberado agora? Enfim, né, outros tempos. Porra, que merda, hein, Maeve. Quase pra mandar você tomar no c... Por causa dessa porra aí. Calma, Leitinho. Calma. Que isso, tá nervoso? Quer que eu faça uma massagenzinha nas suas bolas assim, ó? Assim, ó. Ó, eu vou pegar o óleo pra você, tá bom? Deixa eu fazer, Bruno. Deixa eu fazer. Caraca, mano. Nunca deixa eu fazer nada. Calma, Hewie. Era só uma piada. Era verdade. Aí, Luz Estrela. Você tava ligado que o Hewie era fanta esse tempo todo? Isso explica por que ele me chama de Leitinho na hora lá. É o quê? Enfim, né? O meu amigo... Não. Capitão, faz logo a sua introdução aí antes que me interrompa. Nossa lésbica, nossa viada vai falar. Sim, porque aqui a mulher pode falar o que ela quiser. Empoderamento. A vontade, Maeve. O meu amigo oculto é um merda. Todo mundo aqui menos eu. Eu posso até ser um merda, mas a mancão não é não. É tipo, um merda mesmo. É complicado, né? Merdão, sobe a boca pra bostejar. É um merda. É um merda de bosta. E tem que ficar se reafirmando e diminuindo os outros. Eu sou o mais forte daqui. Provavelmente é um fraco. Essa estelar aí. Ou o Nemo aqui do lado. O Nemo. Essa é boa, Black Noir. Claro que não. Ela descreveu literalmente tudo que eu não sou. Ah, sei não. Sou de arboiola. Eu acho que é uma descrição bem realista, assim. De tu e do teu filho. Claro que não. Nada a ver. Pior que é, Maeve. Aproveita que tu pode falar agora. Quem foi que você tirou? Olha lá, gente. Vai ser eu ou não? É você sim, seu merda. Tá dizendo o quê? Eu sou o inseguro? Eu sou o merda? Sim, foi isso mesmo que eu disse. Eu sou perfeito do meu jeito. O primeiro dos primeiros. Tô dando fora daqui, tá ligado mesmo, irmão? Começou o seu precoce. Ih, me pega no pau dele. Ah, pode deixar. Que isso? Boa, moleque. Mas, veste tua roupa aí, vai. Você me vestia, Letinho. Veste ele, Letinho. Que? Tá, quem é agora? O que foi isso, mano? Ah, você é meu amigo Black Noir. O brabo. Aquele que nunca mentiria pra mim. Não, o Black Noir não. Ele não mentiria pra mim. Ele é foda. Acho que ele quis dizer que o amigo oculto dele é... É uma boca. Acho que ele quis dizer outra coisa. Que que é? Que que ele quis dizer, sabichona? Cérebro? Raça absoluta? Além da consciência? Aqui todo mundo é, irmã. Fala aí, quem ele tirou? Não, não. Eu não sei quem ele tirou. Não? Fala aí agora. Fala aí. Eu não faço ideia. Fala aí, pô. Fala aí, Eli. Fala aí, Kira. Fala aí, Metaforana. Ah, sei lá, químico? Porque ele fez uma boca, porque ela é... Muda. Isso é o melhor que você pode fazer? Olha, eu não acredito que uma pessoa... Ih, ela acertou! É a Monkou! Mandou bem, Kira. Muito bom, meu irmão. A melhor super aí. É, até o cara do mesmo. É um uso de pelúcia, todo... Fundido. Ah, meu Deus. Que punha tá chata, hein? Pessoal? Oi! Que silêncio chato. Bora, menina. Vai, fala quem você tirou. Tá aqui, páreo. É por isso que eu odeio super. Tô contigo nessa. É uma pelúcia do Black Noir, a ovelha. Ai, gente. Que fofo. É, tá bom, tá bom. Já tô até shippando. Vambora. Ô, Black Noir, parou. Parou, né? Pô, amigo. Tu é amigo meu, pô. Não dos The Boys. Senta aí, vai. Próximo presente... Quer saber? Eu vou ir agora. Eu. Porque eu sou mais forte. Eu sou mais inteligente. Eu sou melhor. Eu sou melhor! Falando em seguro que se reafirma... A minha vida inteira tentaram me controlar. Mas agora eu comprei o presente que eu quis. Eu escolhi! Agora eu vou dar o presente. A pessoa que eu tirei é um cara... Como posso descrever? É um... É um verme. Talvez menos que isso. Uma bactéria. Talvez isso seja colossal demais pro que ele é. Profundo. Foi algo que eu disse? Ah, muito boa. Brincadeira, Capitão Pátria. Você, como sempre, hilário. Obrigado pelo presente. Vamos ver o que é e é... Um boneco? Um action figure profundo. Um action figure da marca Cold Toys. A marca mais cara e consolidada do mercado. Ah, então é um figure em mim? Ah, é bem um figure seu. É, olha só que coisa legal. Só existe esse figure do Capitão Pátria. Eu. Só ele no mundo inteiro. Edição única. Estou dando ele pra você. Nossa, Capitão. Eu mesmo posei pra esse action figure. Com roupa. É, mas é óbvio que é com roupa. E sem roupa. Caralho, Tim. A porra de um super. Os mínimos detalhes esculpidos. Tá aí, ó. Depois não diga que eu nunca fiz nada por você. Nossa, Capitão. Eu... Sempre quis um boneco seu. Action figure. Action figure seu. É uma honra receber esse presente. É maravilhoso. Mas escuta, ele também é importante pra mim. Então cuida bem dele. Lembrando que ele é único no planeta. Igual eu. Único. Não deixa nem arranhar. Nem cair um pozinho. Essa tua mão tá limpa? Ela... Eu... Ela... Não tá, né? Vai lavar! O meu amigo Okuto é um cara que eu não conheço muito bem. Mas sei que ele tem muita sorte. Hum, beleza. Que mais? Eu não conheço ele muito bem. Mas a namorada dele eu conheço muito bem. Ah, não! Vai tomar! Já sabe quem é, né? Eu quis dizer que a gente trabalha em equipe que se conhece muito bem e... Ah... Ah... Capitão. Eu... 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 Foi sem querer. Foi sem querer. Ela que me empurrou e caiu por cima. Foi sem querer. É, sim, profundo. Capitão, eu tô vendo aqui na audiência... A galera gostou. A audiência tá subindo. Pô, devia ter matado esse merda antes, né? Finalmente alguém deu um jeito nesse cara. É, eu não queria matar mais. Dessa vez o Biribia mandou bem. Perfeito, pai, seu otário. Um super amendo. Ah... Que legal! Gente... O presente dele tá dentro de uma ostra? Caralho, lixão, abre aqui pra mim. Abre tu aí. Quer que eu abra pra você, lixão? Presente, desgraça. Caralho, lixão, o cupo chover, cara! Quê? O cupo chover? Eu gosto muito do cupo chover, cara. Eu gosto muito, 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 muito. Pera aí, você não pode ficar tomando essa merda, não. Mas eu gosto, cara! Eu gosto muito, 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 muito! Vocês não quiseram me dar? Será que é que você picia a mim, gente? Eu vou usar agora! Vai rir, larga essa merda! Caralho, lixão. Agora só falta o Capitão Pátria e o Bruto agora. Muito fácil de adivinhar o que eu tirei, cara. Bora lá. O meu amigo culto é um babaca. É o Capitão Pátria. É o Bruto. E também, lixão. O meu amigo culto é cheio de problema psicológico e trauma. É o Capitão Pátria. É o Bruto. E também, lixão, louco assassino obcecado. É o Capitão Pátria, porra. É o Bruto, cacete. E ele também odeia a minha namorada, cara. Ah, sou eu, pô. Por que que não falou antes? Obviamente sou eu. Agora ficou claro. O que era mais é que os dois vão pra casa do caralho. Olha, como eu odeio o Bruto, eu vou chutar que é ele. Sino, tio! É ele! O Bruto! Ué, mas foi eu que... Mas eu não falei nada. Acertou, lixão. Vou ser maravilhoso, cara. Deixa eu pegar no seu papo. O que que meu amiguinho, Hewie, vai dar pra mim? Como melhor amigo dele, acho que eu mereço algo fucking die a bola, Carl. É o quê? Que porra é essa, Hewie? Uma foto do leitinho dormindo sem camisa? Brr. Quê? É uma foto do leitinho dormindo, cara. Tirei no dia que eu fui na casa dele de madrugada. Peraí, o que mais você fez além de tirar foto minha nessa madrugada? Hewie, que merda é essa? Peraí, leitinho. Tô falando com o leitinho, cara. Pô, Bruno, você gostou do presente? Não, porra. Claro que não. Peraí que eu vou querer uma merda dessa. Deixa eu me dar, então. Caralho, leitinho. Você fica assim dormindo sem camisa? Ah, meu irmão, quer saber? Eu vou embora, Rio. E se eu não for embora agora, eu vou te sentar a porrada. Caralho, tio. Beleza, cambada de zébucera. Chegou a minha hora. Hora do papai aqui presentear. E já sabemos quem é que vai ser, né? Tá, William. Vamos acabar logo com isso. Vai logo. Senão eu vou estragar o seu momento e ver o presente com a minha visão de raio-x. Eu revesti a caixa com alumínio, bonitão. Pra barrar tua visãozinha de raio-x aí. Mas eu vejo através de alumínio. É zinco que eu não consigo enxergar. Merda. Então faz direito aí, abrogo. Ah, eu tenho várias surpresinhas pra você. Fui bem generoso na hora de dar o presente. Virei a porra do papai noel. Bora ver... Uma calça. Do The Voice Maker. Do The Voice Maker? Ela é bom fosse uma madeira, né? Estender na frente não, animal. Virou esse dã da onde, do c*** porra. Eu não faço ideia de que merda é Voice Maker. E eu nem uso outra calça que não seja do meu uniforme. Já me viram com outra roupa por aí? Ou eu fico pelado, ou com esse uniforme. É isso. Presente lixo. Opa! Calça do Voice Maker. Eu curti, hein? Inclusive, Prime Video. Última chance aí, hein? Patrocinar o Voice Maker aí, ó. Só mandar um e-mail. Ei, ei, ei. Tamo junto. Ah, não gostou? Então pega o próximo presente agora. Ah, uma mamadeira... Que que é isso? Eu não sei mesmo! Uma mamadeira de piroque. Tirei a ideia lá dos partidos de esquerda do Brasil. Mas isso nunca existiu. Foi só a idiotice da galera. Mas a ideia é boa. Gostou, Capitão Pátria? Você passou dos limites, William. Em TV aberta, uma coisa dessas? Você tá morto. O que você fez? Botei calcinha. Quê? Como assim? E não foi a única coisa que eu fiz, não. Falei no começo que eu tinha um presente pra todo mundo aqui, não falei? Pra todo super aqui na sala. É isso mesmo. Terceiro presente. Eu sou a p*** de Papai Noel. Minhas bolas de Natal tão fazendo até Dingobel. Dingobel. Acabou papel. Eu implantei uma bomba inteligente na cadeira de todo mundo aqui. Quando vocês sentaram, a bomba entrou no c*** de cada super aqui. Não, não, não. Tá brincando, né? Como é que me sentiu? Ah, é? Eu não sou o super. Quando é que você teve tempo de fazer isso? Trembala, nem adianta correr. Que o c*** tá colado em ti. Black Noir, tu vai pelos ares caladinho. Profundo, nem adianta fingir que tu tá desmaiado porque tu vai dormir com os peixes. Droga! E o som de arboiola, onde quer que ele esteja, não vai explodir pelo peito, não. Vai explodir por trás agora. Maybe Luz Estrela. Olha, me desculpe, mas vocês também são super. Então eu quero mais a que se f***. Que isso? Você tá louco? A gente é aliado. Ele falou alguma coisa. Caralho, ele tinha um traqueio agora. Tá doido, cara? E tudo que a gente teve? Foi só uma noite, meu amor. Eu tava bêbado. Você se aproveitou de mim. É, não se f***. Coisa de super, hein? Homem se é bruto. E a mucu? Você não. Você não. Sim, francês. Também botei no f*** dela. É super. Tá doido? Se é maldito. E você? Você também usa o composto V? Você também é um super? Por isso mesmo que a primeira bomba que eu implantei aqui foi no meu c***. Tá doido, mas não fica no meu c***. Por que vocês acham que eu botei calcinha? Foi pra segurar a bomba. Mas, bruto, isso quer dizer que eu também. É, riu. Isso também inclui você, desculpa. Não posso ser hipócrita aqui. Eu posso ser louco, psicopata, doente, maluco. Mas hipócrita? Hipócrita não. Muito bem, William. Você pode ter colocado uma bomba no meu c***. Mas saiba que meu c*** é resistente demais. Ele vai resistir a uma bomba. Será? Bem, eu não vou esperar o Peter do E-Nerd teorizar se é resistente ou não. Eu mesmo faço isso. E aí, nerd? Trunks? Será que o c*** do Capitão Pátria resiste a uma bomba dentro? Ou só fica arrombadinho? Vem comigo que eu vou te mostrar aqui hoje, agora. Não esquece de dar like no vídeo. Sim, pelo amor de Deus. Tá, agora você entregou, né, Luz Estrela? Sou eu mesmo. Daqui, daqui. Fab Five, Fred, Tommy, everybody. Fly, DJ Spin, AC, my mind. Flash is fast, Flash is cool. É isso mesmo. Terceiro presente. Eu sou a p*** de Papai Noel. Combinam muito, né? Faz até de engobel, de engobel. Acabou o papel. Gente, todo mundo fica quieto no seu lugar de fala. Porque agora a mulher LGBT lésbica vai falar. Aqui, ó. Uma garrafa d'água aqui, ó. Desgraça. Bebe essa porra aí, porra. Quer morrer? Quer ficar com pedra no rim? Já tive pedra no rim. E vou te dizer, ó. Você não vai querer, então. Bebe essa água. Quer comer calma? Mas, meu c***o, não tá vendo com esse puto? 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 Merece se f***er? Aí, puto. Faz se f***er. Caraca, Letiu. Cê viu, cara? Ele tá falando da... Ah, não. Me dão com o posto verde, Letiu. Me dão com o posto verde, que eu vou correr atrás dele. Agora, rapaziada, é a hora do presente. E eu... Eu esqueci o presente. Muito obrigada. Já busquei o presente. Não, desculpa. Eu não queria ofender. Eu não sei muito sobre você. Eu só sei que seu nome é francês e que você é francês. Eu achei que você gostava da França. Tipo, ele é tão merda. Mas, tão merda. Que você sente que ele tem uma necessidade constante de compensar alguma coisa. O que que aconteceu, hein? Eu senti que alguém tava ameaçando a minha masculinidade frágil e aí eu... Bem, enfim. Eu devo ter matado todo mundo. Isso que importa. Hã? Ah, meu presente tá aqui ainda. Hã? Peraí, que barulho é esse? Não sentindo um negócio aqui no meu... Eu não imaginava esse final completamente aleatório. Mas será que é aleatório mesmo? Ou será aleatório porque a gente não assistiu a terceira temporada? Assim, é porque... Tem alguma coisa parecida com isso? O sonho do Bruto é matar todo mundo que é super, né? Não, isso não mudou. É, não. Tá igual. Agora, a gente não sabia que o Rio e o Tinho ficaram desse jeito. Será? Ou eles extrapolaram muito? Será que eu acho que ele... Leitinho! Eu acho que em relação ao Leitinho, não. Ele pode ficar... É viciado no composto. Eu acho que é capaz... Porque ele tem essa marquinha nos olhos, né? E tudo mais. Eu acho que ele fica viciado no composto. Porque a gente não sabia desse rolê e não sabia de como era o Soul De Boy. Agora, se ele vai ter um caso com o Leitinho, realmente... Ah, né? Vai ser novidade. É. Isso aí. Isso aí. Isso aí. O Leitinho é casado, né? Realmente. Caraca, mas o Soul De Boy é tipo uma tempesta mesmo, né? Putz grila, mano. Tá. Então, galera. Finalizamos esse... Não é o nome? Amigo Oculto. Caraca. Fugiu, fugiu. E aí a gente sabe que tem o Amigo Oculto que falta trazer ainda do Danatsu. Então, o próximo Amigo Oculto vai ser esse. Beleza? Então, galera. É isso. A gente está falando por agora. E... Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.